Bom dia a todos, queria dizer que é um prazer mais uma vez participar de um encontro promovido pela Psicoglu. Esse tema, esse nosso tema, o lugar dos pais nas análises de crianças, é um tema que me pegou desde a graduação, desde o primeiro caso que eu atendi, jovenzinha ainda na graduação, que foi um caso de uma criança que tinha uma mãe muito angustiada, que todas as sessões da criança, ela queria falar comigo antes da sessão, ela queria falar comigo depois da sessão, vocês devem ter esse tipo de experiência na clínica de vocês. Na época, eu tinha uma supervisora lacaniana que recomendava que, como a análise era a análise da criança, que, portanto, a gente deveria encaminhar essa mãe para um outro analista. E o que me intrigava é que, por mais que eu me esforçasse para encaminhar essa mãe, ela sempre retornava com as demandas dela, ela nunca procurou esse colega, que a gente combinou que atenderia a mãe, e eu tinha a impressão que ela precisava falar sobre a criança e precisava falar com a analista da criança. E aí, bom, eu pensava na época, bom, então, se a gente, por que que se a gente escuta a criança e considera que a análise é a análise da criança, a gente não poderia escutar os pais, né? A dúvida que eu tinha é se, efetivamente, escutar os pais produziria alguma interferência negativa no trabalho com a criança. E mais, quando a gente se propunha a escutar os pais, que tipo de escuta era essa? Isso se tornaria uma análise dos pais? Era disso que se tratava? O que estava em jogo nessa escuta? Bom, essas perguntas todas mobilizaram em mim um desejo de investigar esse tema, que foi o que me levou para o mestrado. Então, eu fui trabalhar, fui pesquisar esse tema no mestrado, e esse trabalho foi publicado pela primeira vez, pela Hacker Editora, em 1998. Ainda achei a primeira publicação aqui. É uma publicação bem antiga, né? Logo no comecinho do... Assim que eu terminei, finalizei o mestrado e foi publicado. Essa primeira edição pela Hacker se esgotou. Na época em que ela se esgotou, a Hacker não teve interesse em republicar. E ela foi publicada novamente, quase 20 anos depois, agora pela Toro Editora, que é essa versão aqui. Inclusive, é um livro que quem não tem, quem se interessar, encontra no site da Toro Editora, www.toroeditora.com.br. E quem quiser receber o livro autografado, pode encomendar diretamente comigo no meu e-mail, michelefari.com.br. Vocês me escrevem, mandam o nome de vocês, o endereço com o CEP, e eu mando pelo correio, tá bom? Quando eu fui fazer essa nova publicação, então, 20 anos depois de ter feito a primeira publicação, me ocorreu fazer uma pequena pesquisa e incluir, né? Eu tinha que fazer a revisão do texto, quem tem a versão mais antiga vai notar a diferença entre as duas versões. Aliás, duas coisas que aconteceram quando eu fui fazer essa revisão. A primeira coisa que aconteceu foi que, embora na revisão eu quisesse mudar muitas coisas, né? 20 anos depois a gente acha que pode dizer melhor coisas que a gente disse lá atrás, a estrutura do texto ainda me parecia interessante. Aquilo que eu tinha dito lá atrás, como uma proposta de intervenção com os pais, ainda me parecia interessante, que me deixou muito contente. E uma segunda constatação foi que, quando eu fui fazer, então, uma pequena pesquisa para incluir, né, 20 anos depois, os textos, os livros que pudessem ter sido publicados sobre o tema nesse período na nova edição, eu descobri que quase não tinha nenhuma publicação sobre o assunto, né? E eu acho que esse é um dado muito importante, eu acho que isso diz muito a respeito das dificuldades que a gente tem no trabalho com os pais. Por quê? Porque o trabalho com os pais, ele acaba sendo um tema aparentemente secundário da análise da criança, né? Se a gente for procurar a quantidade de publicações sobre a clínica com crianças, em comparação com a quantidade de publicações sobre o trabalho com os pais, é muito impressionante essa diferença. Então, de fato, o trabalho com os pais é um tema secundário. E, na minha opinião, ele parece um tema secundário, e é por isso que a gente se atrapalha tanto nos casos de crianças, porque a gente acaba considerando, deixando esse tema de lado mais do que a gente deveria, vamos dizer assim. Porque eu acho que é esse o motivo pelo qual a gente tem uma tendência, e essa é uma tendência de todos nós, a nos ocuparmos o mínimo possível dos pais quando a gente trabalha com uma criança, né? Todo mundo que gosta do trabalho com a criança, como eu gosto, gosto muito de trabalhar com crianças, a gente quer trabalhar com a criança, né? Esse é o foco do nosso trabalho, esse é o foco da nossa clínica, é isso que a gente quer fazer. O que faz com que a gente tenha uma tendência a se ocupar o mínimo possível dos pais? E mais, acho que a gente ainda tem um outro problema, que também os pais querem que a gente veja a criança. Não é incomum, muitos de vocês já devem ter passado por isso, que na primeira entrevista os pais já trazem a criança. Quer dizer, eles têm pressa para que a gente trabalhe com a criança, a gente tem pressa para trabalhar com a criança, e a gente acaba deixando os pais nessa posição daqueles que vão trazer a criança, então a gente precisa conversar com eles, a gente quer saber a queixa, a gente combina como vai ser o trabalho, e o trabalho com os pais acaba ficando reduzido a algumas poucas entrevistas iniciais, né? Muitas vezes há uma única entrevista inicial, e a partir dessa entrevista a gente já chama a criança e começa o trabalho com a criança, que é o que nos interessa. Bom, quando a gente faz isso, o que a gente espera dos pais? A gente espera o mínimo, né? Que eles tragam a criança no horário combinado, que eles não faltem, que eles não se atrasem, que eles paguem direitinho pelo tratamento, quando o tratamento é pago, e que as coisas transcorram numa certa tranquilidade. Esse é o sonho de todo analista de criança, né? Ter pais das crianças que a gente atende que não interferem no trabalho com a criança. O problema é que a gente, em geral, tem alguns raros casos assim na nossa clínica, a grande maioria dos casos que a gente tem não funcionam assim. Ou seja, quando a gente se ocupa muito brevemente dos pais, é porque a gente idealiza pais que não vão interferir no trabalho com a criança. A gente idealiza pais que vão funcionar de forma favorável a que a análise da criança transcorra sem nenhuma... ou com poucas interferências. E é justamente essa idealização que costuma fazer com que a gente fique frustrado quando essas interferências começam a acontecer. percebem? A gente idealiza um funcionamento e quando esse funcionamento não é como a gente idealizou, a gente começa a se frustrar. Geralmente, quando a gente começa a se frustrar, a gente começa a achar que os pais são resistentes ao tratamento dos filhos. Isso é uma das coisas que eu mais escuto dando supervisão de casos de crianças. É muito comum que o trabalho com a criança funcione bem, que o analista tenha uma boa leitura do caso, faça um bom manejo do trabalho com a criança, mas que venha para uma supervisão para se queixar que alguma coisa está acontecendo naquele caso, que apesar do caso estar fluindo bem, os pais estão falando em interromper, os pais começam a faltar. Tem uma cena muito comum na clínica com crianças, todo mundo deve ter passado por isso alguma vez, a gente vai chamar a criança na sala de espera, quem está na sala de espera é a mãe ou o pai, ah, hoje eu vim para falar com você no lugar do meu filho, e a gente começa a se irritar com esses pais, a gente começa a achar que eles estão interferindo, com uma tendência a supor que eles resistem ao trabalho com a criança. Já ouvi isso muito. Como se os pais não quisessem que seus filhos melhorassem. O que eu acho é uma concepção para a qual o Lacan tem um antídoto muito potente, que é uma frase do Lacan, que a gente tem, como todas as frases importantes do Lacan, que olhar com muito cuidado e entender também com muito cuidado, que é a resistência é do analista. É engraçado que essa frase, quando é lembrada, muita gente, quando se lembra dessa frase nos grupos de estudos, quando a gente está comentando, colocam sempre no meio da frase, a resistência é sempre do analista. E eu sempre digo, não é assim que o Lacan coloca as coisas. É claro que existe a resistência do analisante, mas dizer que a resistência é do analista tem o sentido de fazer a gente pensar que é ao analista que cabe a operação clínica da qual depende o nosso trabalho. Um trabalho analítico não acontece sem a operação do analista. é... Portanto, qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de interferência nesse trabalho clínico é um ruído e uma interferência que exige que o analista saiba se ele não resiste à operação clínica que é a dele, exige que o analista saiba uma outra coisa que o Lacan insiste em trazer para a gente, que a transferência é a atualização da realidade do inconsciente. Ou seja, o que se passa na transferência com o analista deve ser interpretado desde a dimensão da posição daquele sujeito transferido com o analista. Ou seja, isso o Lacan vai dizer no seminário 11, a transferência ela pode ser boa ou ruim. Transferência é transferência. A gente, claro, gosta das boas transferências, a gente gosta dos analisantes que gostam da gente, que fazem um bom trabalho, que se implicam e que pensam e que refletem. Esse é o paciente ideal que todos gostaríamos de ter. Mas a clínica, ela tem as suas variações e nem sempre a gente está lidando com esse tipo de demanda. É muito comum e muito frequente que a gente tenha que lidar e manejar com demandas que são cobranças, que são faltas, atrasos, esse tipo de coisa que é tão interpretável quanto outros tipos de demanda. então a ideia é a seguinte, que o que se passa na transferência dos pais com o psicanalista da criança diz respeito à posição dos pais, posição inconsciente, posição subjetiva dos pais na relação transferencial com o analista de seus filhos. a gente está lidando quando a gente trabalha com uma criança com um triângulo pai, mãe, criança em que não só conta a transferência da criança com a gente, da qual a gente depende para trabalhar com a criança, mas também a transferência dos pais com a gente. e essa é muito importante porque os ruídos que aparecem nesse tipo de transferência na transferência dos pais com a gente muitas vezes fazem com que uma análise de criança se interrompa antes de chegar ao fim. É muito, muito difícil a gente conseguir fazer um trabalho com uma criança, o que eu estou chamando de trabalho com a criança? Uma análise com comércio e meio e fim com uma criança quando a gente não se ocupa em alguma medida desses pais. Inclusive, no final da análise, isso é uma coisa importante. Portanto, é deste trabalho com os pais que depende a análise da criança. Isso por um motivo muito simples, né? Porque são os pais que trazem e a criança é completamente dependente dos pais para que a análise aconteça. E aí a gente tem um problema curioso que é o que eu tinha na época que eu estava pesquisando isso no meu mestrado que é o seguinte, é um paradoxo do trabalho com as crianças e eu acho que é um paradoxo que traz uma reflexão especialmente para nós analistas lacanianos. quanto mais o psicanalista considera que a criança é um sujeito analisável como o adulto, isso está na base da concepção lacaniana de sujeito, uma vez que o sujeito não se desenvolve, o sujeito é efeito da inscrição no campo da linguagem, então a gente não trabalha com uma noção de sujeito em desenvolvimento na clínica lacaniana, o que quer dizer que a noção de sujeito com a qual a gente opera é a mesma independentemente da idade cronológica daquele sujeito, quanto mais a gente se ocupa dessa ideia de que então o sujeito em questão é a criança, maior a tendência a tentar deixar de fora os pais desse trabalho. é uma coisa, é um nó que eu tinha que resolver no meu mestrado, porque o que que eu percebia? Que quem costuma incluir os pais no trabalho, como parte importante do trabalho, por exemplo, a Manonim, não sei se vocês conhecem, uma autora de UCB, tem uma influência importante da teoria lacaniana no trabalho dela, quanto mais os analistas consideram a importância de trabalhar com os pais, mais a gente vê analistas que atribuem, como a Manoni fazia, as causas do sintoma da criança aos pais, fazendo uma relação quase determinista entre o sintoma da criança e o funcionamento dos pais. Percebem o paradoxo? A tendência acaba sendo uma tendência quase de culpabilizar os pais pelos sintomas das crianças. Quanto mais grave o caso, maior a tendência que a gente tem a fazer isso. É aquela história, quando a gente está começando a conhecer os pais e a criança, inevitavelmente, nos casos mais graves, a gente tem uma tendência a pensar, mas também com esses pais, quase como se a gente dissesse criança também, por isso que ela não está bem, olha os pais que ela tem. Percebem que é um tipo de pensamento que supõe que a criança é produto daquilo que se passa com os pais, de que ela, o sintoma da criança, a responsabilidade pelo sintoma da criança seria dos pais. tem um texto do Lacan muito bom, ele é um texto bem pequenininho, ele tem uma página e meia, alguns de vocês talvez conheçam, é um texto que se chama Notas sobre a Criança, de fato, ele é uma notinha que está publicada nos outros escritos, uma nota, se não me engano, de 69, em que o Lacan diz uma coisa que me ajudou muito a pensar essa articulação e esse paradoxo de ou deixar os pais do lado de fora do tratamento ou de responsabilizar os pais pelo sintoma da criança e inclusive interpretar o sintoma da criança a partir da fala dos pais. A criança está brincando com duas bonecas que brigam, uma boneca que ela diz que é o pai e a outra que é a mãe e a gente supõe que a gente deva perguntar para os pais se eles andam brincando porque aparentemente é isso que está aparecendo na análise da criança. Percebem o tipo de interpretação que se faz? É muito comum na clínica com crianças e que vai um tanto na contramão da concepção de sujeito que é a base do nosso trabalho. Porque se a criança está fazendo essa brincadeira é a criança que a gente vai se remeter e é com ela que a gente vai investigar o sentido dessa brincadeira porque o sentido daquilo que vai no inconsciente é o sujeito que vai dar para a gente e não um outro sujeito ainda que esse outro seja um pai e uma mãe. Nesse texto Notas sobre a criança eu acho que a gente tem uma condição de olhar para esse problema para esse paradoxo que é muito interessante porque o Lacan diz uma coisa que é a seguinte ele diz muitas coisas nesse texto esse texto é bastante denso apesar dele ser pequenininho quando a gente vai estudar ele às vezes a gente se dedica muito tempo para desdobrar cada frase do texto mas uma das coisas que ele diz é o sintoma da criança responde ao que há de sintomático na estrutura familiar e é uma frase importante né porque por um lado mostra que o Lacan não está desconsiderando quanto aquilo que se passa na estrutura familiar tem uma relação sim com o sintoma da criança Lacan não deixa isso de lado é evidente que os conflitos os impasses as questões que aparecem na família contribuem para que o sintoma de uma criança apareça no entanto na frase do Lacan a gente vê que o sintoma da criança responde ao que há de sintomático ou seja o sintoma da criança é a resposta da criança entendem? Então não se trata de um determinismo nessa relação entre a estrutura familiar e a posição da criança não se trata de atribuir ao sintoma da criança alguma causalidade que a gente precisaria buscar no discurso dos pais que é o equívoco mais comum que a gente comete não por acaso porque eu acho que isso faz parte da nossa própria neurose achar que os culpados pelo sofrimento estão em outro lugar e não em nós mesmos que as determinações do nosso sofrimento estão em outro lugar e não em nós mesmos ou seja o primeiro desafio que a gente tem quando a gente está trabalhando com esse triângulo pai-mãe-criança que a intervenção que a gente faz exige separar aquilo que é da criança e do discurso da criança para que a gente possa localizar a posição de sujeito da criança em relação às queixas ao sofrimento e a tudo que ela faz em sessão daquilo que é a posição de cada um dos pais na demanda e na queixa que eles endereçam para nós como analistas que foi uma coisa que nesse meu livro sobre o lugar dos pais eu tentei distinguir chamando aquilo que é da criança de sintoma da criança distinguindo o sintoma da criança daquilo que eu chamei de sintoma na criança que seria o sintoma da forma como ele é nomeado pelos pais mas é nomeado pelos pais na criança e essa é uma característica dos trabalhos tanto das crianças quanto dos adolescentes né quando um adulto chega para tratamento ele mesmo vai se queixar do seu sintoma quando uma criança ou um adolescente é trazido para tratamento ele é trazido para tratamento a partir de um sintoma do qual quem se queixa em primeiro lugar são os pais foi isso que eu chamei de sintoma na criança ou seja a gente tem uma primeira questão de como é que a gente maneja esse sintoma na criança e o maior risco que a gente corre é de quando a gente ouve a queixa inicial dos pais e já passa a trabalhar com a criança sem perceber o que a gente está fazendo e sem dizer isso explicitamente mas o que a gente está fazendo é implicitamente prometendo para os pais que a gente vai resolver aquilo de que eles se queixam percebem os pais chegam dizendo estou aqui porque meu filho tem seis anos de idade e ainda faz xixi na cama e a gente diz então traga seu filho e passa um mês dois meses três meses de trabalho o que começa a acontecer esses pais começam a pressionar a gente dizendo olha não sei o que está acontecendo mas esse trabalho não está funcionando porque ele continua fazendo xixi na cama por outro lado a gente começa a ficar aflito porque nesses meses todos de trabalho ainda que o trabalho esteja caminhando muito bem a gente começa a se dar conta que a criança nunca falou sobre esse xixi na cama e aí qual é a nossa tendência começar a pedir para a criança falar sobre isso achando que a gente tem que atender a demanda dos pais percebem como a gente vai se atrapalhando com essa demanda dos pais e como a gente tem uma tendência a querer corresponder porque foi essa a promessa que implicitamente a gente fez no início do trabalho sem perceber então esse tipo de pressão que os pais naturalmente vão fazer porque eles afinal estão trazendo as crianças para que elas melhorem levam a um ruído no próprio trabalho com as crianças se a gente não cuidar disso se a gente não puder dar um bom destino para isso bom então o que a gente faz com essas demandas dos pais o que a gente faz com a transferência que os pais tem com a gente e acho que uma primeira pergunta que a gente sempre se coloca e sempre se faz é então a gente precisa que os pais sejam analisados também então a nossa escuta significa que sem a análise dos pais não é possível a análise da criança que era uma posição defendida por exemplo pela Ana Freud ela entendia que para que uma criança fosse analisada seria necessário que os pais também fossem analisados foi a maneira como a Ana Freud tentou resolver um problema clínico que é de todos nós sempre foi um problema clínico de quem atende crianças acontece que quem tem essa experiência sabe muito bem e às vezes é uma coisa que acontece em alguns casos de crianças pais que trazem um filho e que eles mesmos um deles ou ambos já fazem análise isso não é incomum na clínica com crianças e quem já teve essa experiência clínica sabe que o fato de que o pai e uma mãe faça análise não oferece a menor garantia de que eles não vão interferir no trabalho com a criança justamente porque às vezes eles estão até fazendo um trabalho muito interessante na própria análise mas é isso que eu desconfiava desde o começo da minha prática clínica tem alguma coisa que vai ser endereçada para o analista do filho e não necessariamente trabalhada na própria análise e que se sustenta porque justamente nós acolhemos esses pais numa transferência com a gente que tem a ver com o lugar que o filho tem aí percebem? Ou seja a análise pessoal dos pais não oferece qualquer garantia de um bom andamento da análise dos filhos não tenhamos esta ilusão e mais eu acho que tem um problema que frequentemente acontece quando a gente decide que a gente vai encaminhar os pais para uma análise que é justamente uma interpretação que os pais acabam fazendo de que a gente estaria culpabilizando eles pelo que está acontecendo eles vêm trazer a criança e a gente diz mas vocês precisam fazer uma análise percebem como isso pode cair mal ou seja a gente de alguma maneira estaria dizendo para eles que a responsabilidade sobre o que está acontecendo é deles que eles estão atrapalhando que eles precisam cuidar disso num outro lugar e não com a gente aliás isso é uma coisa que vale para a vida né gente vocês já experimentaram dizer para alguém eu acho que você devia fazer uma análise pode ser a pessoa mais querida não é a reação nunca é uma reação boa é completamente diferente quando alguém e isso acontece com os pais muito frequentemente quando a gente faz um bom trabalho quando a gente escuta as demandas dos pais e trabalha as demandas dos pais da forma como a gente deveria muito frequentemente eles pedem para nós uma indicação de analista completamente diferente a partir do trabalho a partir desse manejo dessa demanda e qual que eu entendo que é o manejo dessa demanda né e aí deixa eu só ouvir a pergunta da Kenya que daí a gente segue fala Kenya então tem uma outra situação Michelle que eu queria que você comentasse um pouco se fosse possível que é quando a gente dá muita supervisão né na Psicoblu e aí quando o analista quer abandonar a criança para atender os pais mas ele não tem nada quem tem são os pais muito comum Kenya eu posso seguir com os pais sim interessante essa questão né Kenya é uma outra situação da mesma é uma outra situação e uma situação interessante que a gente percebe que a gente está muito mais orientado pelo fenômeno clínico do que pela posição de cada um né dizer a criança não tem nada é a nossa avaliação aliás ontem ontem essa semana supervisionei um caso que justamente é isso um caso bastante complexo em função do tipo de demanda que aparece na família aliás isso é uma observação que eu queria fazer e me passou acho importante eu estou falando dos pais e estou tomando pais como a dupla pai-mãe na família tradicional formada por pai-mãe-criança né mas evidentemente eu estou considerando qualquer configuração familiar né as mais variadas configurações familiares que a gente possa ter né no mundo de hoje é só uma generalização pra facilitar aí o nosso trabalho e que tem a ver com o trabalho do Freud do Lacan mas evidentemente a gente trabalha com madrasta padrasto né segundo os terceiros casamentos desses pais às vezes quem entra em contato com a gente não é o pai não é a mãe é a avó como nesse caso que eu que eu subvencionei essa semana ou uma tia ou a madrasta ou o padrasto da criança todas essas configurações elas têm a mesma estrutura que estrutura demandas que são endereçadas pra gente sobre a criança e que tem a criança como eixo né então é muito curioso que um analista a partir de ver a criança e pensar mas essa criança não tem sintoma já decida se ocupar desses pais e deixar de fora a criança como você tá dizendo esse caso que eu discuti essa semana tinha essa característica quem procura é a avó tem uma questão aí na relação com os pais que são separados essa mãe mora com essa avó e a criança e a analista vai se dando conta que não tinha nenhuma queixa em relação a essa criança que é uma delícia de criança e que aparentemente funciona bem mas que tem suas demandas de análise que eu acho que essa é a nossa questão né nossa questão quando a gente depois de fazer esse trabalho com os pais é bom tem uma demanda da criança ou não tem uma demanda da criança então a gente tá lidando com várias demandas a gente tá lidando com demandas dos familiares que trazem a criança que são as demandas que eu chamo de sintoma na criança e a gente tá lidando com as demandas da criança que também exigem manejo são dois trabalhos porque uma vez que a criança é trazida também essa é a próxima questão né que não é exatamente uma questão se a criança precisa ou não precisa de análise percebem o que é precisar de uma análise a nossa pergunta pra criança e isso vale pro adolescente também os adolescentes ainda colocam questões ainda mais difíceis porque eles estão justamente nesse momento de confrontação com aquilo que vem dos pais então se os pais querem isso pra mim em geral eu reajo dizendo que eu não quero então é muito comum que eles cheguem bastante resistentes à ideia de fazer uma análise com aqueles que os pais escolheram né então a gente tem essa delicadeza no manejo com a criança e com o adolescente que é bom existe uma demanda que demanda é essa e a gente também precisa de um tempo com a criança pra localizar essa demanda e pra manejar essa demanda então não se trata da criança precisar ou não precisar de análise né desde a nossa avaliação mas se trata de mobilizar uma demanda de trabalho de novo a partir da nossa intervenção e eu vou insistir nisso porque acho que isso é muito importante junto com a lembrança de que a resistência é do analista a análise só acontece como efeito da operação do analista a análise não é alguma coisa que acontece naturalmente né tem gente que pensa que é fácil ser analista você senta numa poltrona confortável atrás de um divã a pessoa vem toda semana deita no divã fala, fala, fala e te paga pra você ficar ouvindo o que ela tá dizendo né de fato se fazer análise fosse isso seria mais fácil fazer o que a gente faz do que realmente é quer dizer a análise ela é baseada nos fundamentos teóricos de uma operação que é do analista que não tá na fala do analisante mas que tá naquilo que a gente faz com aquilo que o nosso analisante diz e isso vale no caso no caso da criança pra criança e pra aqueles que trazem a criança cada um com as suas demandas e a nossa intervenção seria e aí voltando pro tema da demanda né como é que o Lacan entende uma demanda aliás tem uma outra frase do Lacan bem importante e também muitas vezes mal interpretada que é o analista não responde a demanda né quando a gente interpreta mal essa frase a gente se torna aquela caricatura de analista que mal dá bom dia pro paciente que é tudo aquilo que o paciente pede pra gente a gente vai dizer não né ou vai ficar olhando pra ele em silêncio como se fosse um problema demandar qualquer coisa da gente porque a gente não responde demanda o que que me parece uma boa interpretação dessa frase do Lacan porque é que o analista não responde simplesmente a demanda porque pro Lacan por trás de toda demanda e articulada a toda demanda temos o desejo que é sempre inconsciente e que exige interpretação ou seja o nosso trabalho tem a ver com o sujeito do inconsciente e a nossa intervenção visa o que essas demandas trazem da posição do sujeito que endereça essa demanda pra gente entendem então se o analista não responde a demanda é porque cabe a ele interpretar essas demandas pra localizar o desejo inconsciente que sustenta essas demandas que aparecem na transferência percebem é um pouco mais complexo do que não dar bom dia pro seu paciente inclusive pra que a gente possa manejar essas demandas a melhor estratégia é sempre acolher essas demandas como elas vêm pra que daí a gente possa interpretar percebem então primeiro a gente acolhe a demanda depois a gente interpreta se a gente já recusa a demanda a gente não tem condição de interpretar é o que que isso significa no trabalho com a criança e com os pais significa basicamente devolver pra cada um o que é de cada um devolver é pra cada um dos pais aquilo aquilo que tá alienado nesse sintoma que eu chamo de sintoma na criança e pra cada um essa é uma dificuldade enorme que a gente tem também no trabalho com a criança a gente tem se já é difícil fazer isso quando a gente tem um único analisante diante da gente quando a gente tem duas pessoas ali é duplamente difícil porque a gente tem que devolver pro pai o que é do pai devolver pra mãe o que é da mãe aí o pai diz uma coisa a mãe retruca e aí quando a mãe retruca a gente tem que devolver pra ela o que é dela é uma arte né para poucos acho que não é por acaso que tantos analistas escolhem não trabalhar com crianças o que é curioso no meio lacaniano né porque essa concepção do sujeito é a mesma porque que a gente não trabalharia com a criança é justamente porque o pacote da criança envolve essa estrutura né em que a gente acaba tendo que manejar essas outras demandas e tendo que manejar essas outras demandas me parece que a intervenção mais analítica sem que ela signifique a análise dos pais percebem a diferença embora não se trate da análise dos pais porque nós somos analistas da criança a gente acolhe as demandas que os pais tem em relação aos filhos para devolver para cada um deles a posição deles que é a nossa tarefa como analistas é isso que a gente faz quando a gente escuta então meu filho faz xixi na cama ao invés da gente responder tá bom traz o seu filho aqui que eu vou ver o que eu posso fazer tem uma pergunta que é a pergunta que em geral não nos ocorre fazer como todas as perguntas que precisam ser feitas por nós ela é a que a gente menos lembra de fazer eu sempre brinco com quem atende crianças que deve tatuar no braço essa pergunta porque a gente vai sempre esquecer de fazer essa pergunta e os motivos pelos quais a gente se esquece tem a ver com a nossa própria resistência que no fundo é uma resistência à própria noção de inconsciente e a pergunta eu brinco que se não quiser ler o meu livro não precisa basta saber que no fim das contas é essa a minha sugestão de intervenção que tem a ver com essa pergunta que é meu filho faz xixi na cama e o que nunca ocorre a gente perguntar para os pais é mesmo e como você lida com isso é uma pergunta absolutamente simples que por uma razão que a gente deveria refletir sobre ela dificilmente ocorre para nós comecem a fazer essas perguntas vocês vão ver que o universo interessantíssimo se abre para manejar a posição de cada um dos pais em relação ao sintoma na criança e aquilo que faz os pais sofrerem mas do qual eles participam sem se darem conta aí tem um texto do Lacan sobre isso que eu acho maravilhoso que se chama intervenção sobre a transferência mas queria ouvir a Gisele que ela está com a mãozinha levantada já fala desse texto fala Gisele estou achando super interessante essa coisa da demanda que vem a demanda para mim a demanda realmente Michelle como você falou tem a demanda dos pais aí você tem a demanda que a criança traz ali no consultório na sessão durante todas as sessões e a nossa demanda de querer resolver o que os pais estão falando daquela criança que nem sempre isso realmente está acontecendo eu estou atendendo uma criança de nove anos qual é a queixa a criança ela não tolera frustração ela tem nove anos ela não tolera perder jogo não tolera brincar de uma coisa assim tem que ser aquela brincadeira que realmente ela quer aí até a mãe trouxe para mim assim se não faz o que ela quer ela fica mal humorada ela fica agressiva ela joga o brinquedo na cabeça da outra criança e assim vai eu ainda estou no começo dos atendimentos eu fiz umas duas entrevistas com a mãe ainda não entrevistei o pai que o pai ainda não conseguiu ver eu fiz uma primeira sessão já de ludoterapia com a criança lógico tudo é começo não dá para saber nada agora mas eu percebo que aquela demanda que ela está me trazendo de não tolerância a frustração e o que já está no início sendo trabalhado com essa criança não tem nada a ver com essa primeira demanda dessa queixa que ela está me trazendo que ela fica agressiva tem que ser tudo como ela quer e se não faz as coisas como ela quer ela fica muito brava é uma oscilação de humor uma hora ela está bem outra hora não está assim lógico é muito é muito imaturo falar alguma coisa aqui mas é isso que eu estou percebendo a gente tem que tomar cuidado com isso uma coisa é a demanda dos pais outra coisa é a demanda da criança e a nossa demanda eu acho que são apesar de um trabalho em conjunto a gente tem que tomar realmente cuidado com isso sem dúvida né e ao andar o andamento do processo a gente vai sentindo que realmente você tem que trabalhar o que está por detrás da essa coisa da criança fazer xixi da cama como que o pai os pais estão lidando com isso né eu acho que é mais ou menos por aí mesmo isso e quando você fala da demanda do analista achei interessante você incluir isso Gisele que é isso né quando você diz da demanda do analista às vezes a nossa expectativa em relação ao nosso trabalho clínico é sim de resolver aquele problema né é isso que você chamou de demanda do analista é o nosso desejo de dar conta dos sintomas que evidentemente não vamos negar isso todo mundo quer gente a gente faz para que as pessoas sofram menos para que a vida fique menos difícil e os sintomas são um problema que a gente ajuda a resolver vamos dizer assim e aí esse é um outro nó e um outro desafio da nossa prática clínica porque isso é uma coisa que o Lacan trabalha no seminário 7 inteirinho não sei se vocês conhecem o seminário 7 que é o seminário sobre a ética o que o Lacan trabalha no seminário sobre a ética ele trabalha a ideia de que a ética ela em geral está pautada em valores morais né desde a filosofia todo o pensamento ético ou grande parte do pensamento ético está fundamentado no que é certo e no que é errado e justamente o desafio do nosso trabalho clínico é que não são os valores do analista que vão definir os caminhos do trabalho clínico e esse é um desafio enorme porque nós estamos pautados por uma outra ética que é a ética do desejo que tem a ver justamente com essa dimensão inconsciente do desejo que é o que a gente está investigando então de uma certa maneira isso é uma coisa interessante importante que acontece na clínica de maneira geral na clínica psicanalítica evidentemente que no final de uma análise o que a gente tem como o próprio Lacan comenta no seminário 7 tem um ganho em termos de se livrar dos sintomas e de menos sofrimento evidentemente que tem mas o paradoxo e o desafio é que esse ganho não é obtido diretamente visando essas modificações então a nossa pergunta clínica nunca é uma pergunta clínica que vai pra como é que eu ajudo esse paciente a pergunta de como é que eu ajudo esse paciente é a pergunta do psicoterapeuta a nossa pergunta é por que que ele faz como ele faz e onde estão as determinações inconscientes daquilo que o analisante faz seja a criança sejam os pais então é isso você está lidando com uma situação clínica em que os pais estão presentes a criança está presente os pais tem esse tipo de situação clínica né Gisele quanto mais diferente a demanda dos pais é da demanda da criança menos difícil é pra gente porque daí a gente que sabe que cada trabalho é um trabalho consegue separar os discursos o maior desafio é quando os discursos conversam a gente tem muito mais dificuldade pra devolver pra cada um que é de cada um que é a nossa tarefa e aí voltando pro texto intervenção sobre a transferência o texto intervenção sobre a transferência é um texto do Lacan muito bom que está nos escritos que é um texto que eu recomendo que vocês leiam e é um dos textos que eu considero os menos difíceis de ler nos escritos os textos dos escritos são difíceis o Lacan tem um estilo difícil mas esse me parece um dos textos mais leves e mais acessíveis pra que a gente enverede aí pelos temas lacanianos o que o Lacan propõe em intervenção sobre a transferência nesse texto ele retoma o caso Dora do Freud pra mostrar uma coisa importante que é o que ele chama de giros dialéticos promovidos pelo Freud a partir das queixas da Dora então a Dora faz uma queixa e o Lacan resume a operação freudiana a operação clínica freudiana de uma maneira que não é uma afirmação do Freud é como o Lacan resume isso numa pergunta que é bastante conhecida a nossa e a gente pensa que a pergunta é do Freud não é a forma como o Lacan interpreta o trabalho freudiano nesse caso a pergunta é qual é a sua participação nisso de que você se queixa esse é o trabalho do analista né esse o sentido dessa ideia de que a gente deveria devolver pra cada um aquilo que é de cada um no sentido da posição subjetiva de cada um nesse sentido não se trata da análise dos pais e também não se trata de culpabilizar os pais pelo sintoma dos filhos percebem não se trata de supor que o sintoma do filho tá sendo determinado desde a posição dos pais se trata de investigar a partir da queixa dos pais aquilo que eles mesmos desconhecem que a posição que eles têm ali por isso que é muito interessante fazer essa pergunta de bom como você lida com isso porque como você lida com isso a resposta é reveladora da posição que cada um deles tem ali e o efeito dessa pergunta também é um efeito muito interessante porque sem essa pergunta eles estão demandando que a gente resolva então tem uma expectativa de que a gente resolva com essa pergunta a gente volta para eles uma reflexão de nossa não tinha me dado conta que toda vez que meu filho diz isso a minha reação é essa e isso ajuda de alguma maneira a manter o trabalho com os pais e a transferência dos pais com a gente de forma que a gente consiga caminhar nesse trabalho sem a pressão que os pais costumam fazer sobre nós para que a criança melhore entendem eles mesmos acabam entendendo melhor o trabalho que a gente faz a partir desse tipo de intervenção que eu vou insistir nisso não é análise dos pais inclusive muitas vezes a partir desse tipo de intervenção o efeito é que algum deles ou às vezes os dois digam nossa mas tenho pensado tanta coisa a partir da conversa aqui com você você tem uma indicação de analista para me dar gostaria de fazer uma análise pensar um pouco melhor essas questões isso pode ser um efeito um efeito aliás muito bem-vindo desse manejo mas percebem é um produto desse manejo e aí isso tem e mesmo que eles peçam uma análise e a gente encaminhe para uma análise isso não quer dizer que isso não vai retornar sob a forma de demandas endereçadas para nós né essas demandas aparecem e elas muitas vezes insistem e retornam e exigem esse manejo da nossa parte fala Kenya Michelle isso me fez lembrar da questão de como é importante a gente se ocupar dos pais nas entrevistas preliminares isso né um exemplo que eu sempre dou é um exemplo seu inclusive quando você veio nos falar na Piscoblô quando era presencial e você tinha um caso não sei se você vai você deve claro você vai se lembrar que você teve que fazer diversos nenhum dos pais queria se ocupar do pagamento um queria se ocupar do pagamento mas o pai queria que a mãe se ocupasse minimamente do pagamento porque parece que o pai tinha uma condição muito menor que a mãe né mas isso não se decidia entre os dois e você realizou diversas entrevistas até que bom agora está decidido quem vai ser ocupada essa criança na análise e aí esse exemplo eu sempre dou também nas coisas a gente tem que se ocupar dos pais nas entrevistas preliminares isso nos faz pensar que isso direciona um pouco do lugar deles nessa nessa demanda que você está dizendo quer dizer que é também algo e o que você faz com isso e o manejo tem a ver com isso por isso eu sempre eu sempre digo bom a importância da gente se ocupar duas três quantas vezes foi necessário antes de ver a criança isso porque é que é uma prática que eu tenho também Kenia e que eu acho que é uma maneira da gente mais ou menos eu brinco que isso é limpar o terreno para o trabalho sabe a gente começa a ter hipóteses sobre qual é a posição dessa mãe qual é a posição desse pai o que é que eles estão demandando da gente como é que eles estão lidando com essa questão na relação com a criança inclusive na relação entre os dois você está se lembrando de um caso de pais separados uma mãe dizendo ele que tem que pagar e um pai dizendo eu pago mas ela tem que participar e isso vira um impasse que muitas vezes a gente tende a querer a gente dar uma solução para o impasse e aí quando a gente dá uma solução para o impasse muitas vezes a gente dá uma solução em que um dos dois fica contente o outro dos dois fica descontente percebem e aí isso continua fazendo ruído ou seja a melhor estratégia me parece ser enquanto a gente não está seguro de que a gente tem uma boa hipótese do que está acontecendo ali com esses pais enquanto a gente não está seguro de que minimamente a gente conseguiu devolver para cada um que é de cada um e manejar isso na transferência conosco eu recomendo que a gente adie a vinda da criança o quanto a gente puder porque na minha prática clínica por exemplo por isso que eu trabalho assim é mais confortável para mim primeiro trabalhar com essas demandas dos pais para depois chamar a criança não que a gente não possa chamar a criança desde o primeiro dia claro que a gente pode mas daí o que vai acontecer a gente tem as três demandas para trabalhar no começo do trabalho a gente ainda não tem uma boa hipótese nem uma hipótese diagnóstica nem uma hipótese sobre o que está acontecendo e a gente fica fazendo malabarismos e tentando manejar uma coisa que quando a gente vê já está fazendo tanto ruído na transferência que às vezes aquele caso nem segue com a gente eu acho que é um jeito mais que a gente se dá um tempo maior para levantar hipótese sobre o caso para manejar isso para ver os efeitos disso inclusive sobre os pais muitas vezes esse manejo tem efeitos até sobre a criança em casos em que os pais chegam dizendo nossa depois que a gente veio aqui parece que alguma coisa já aconteceu de diferente ali na criança já conseguiu ir para a escola essa semana a partir da escuta dos pais por quê? porque justamente a gente está essa é a hipótese a gente está lidando com uma estrutura e quando a gente está lidando com uma estrutura o que é uma estrutura o que é a definição da estrutura são elementos estáveis e a relação entre esses elementos então você tem uma relação entre os elementos da estrutura estou considerando a estrutura a própria estrutura familiar em que na medida em que você mexe com um dos elementos isso afeta todos os outros né então esses efeitos eles aparecem e conforme a gente tenha melhores hipóteses para trabalhar a gente consegue manejar coisas como pagamento mudança de horário quem vai trazer o pai ou a mãe esse tipo de coisa nunca é simples porque justamente a transferência é a atualização da realidade do inconsciente então tudo que se passa na transferência de alguma maneira diz da realidade do inconsciente que nos interessa investigar quando a gente nota essas essas pequenas ou grandes interferências o que eu sempre recomendo para vocês mesmo depois de já ter feito esse trabalho com os pais e de já estar trabalhando com a criança o que eu sempre recomendo é pequenas ou grandes interferências sempre são o pretexto para a gente marcar uma entrevista com os pais né a gente recebe um whatsapp com um texto contando o que aconteceu na escola ontem minha sugestão é sempre devolver para os pais nossa que importante isso que você está me dizendo vamos marcar uma entrevista para conversar sobre isso por que para conversar sobre isso não para saber o que aconteceu na escola ontem mas para sentar com essa mãe com esse pai com essa avó com quem quer que seja que esteja endereçando essa demanda e perguntar nossa isso aconteceu e como você lidou com essa situação e o que que você fez né e por que que você lidou desse jeito devolver para cada um o que é de cada um e manejar qualquer situação clínica eu já tive situações clínicas curiosas de mãe passando bilhetinho na sala de espera no horário da sessão da criança você vai chamar a criança a mãe te entrega um bilhetinho e fala assim assim quase em segredo dá uma lida nisso antes de começar a sessão né a gente fica muito tentado a subir com a criança abrir o bilhetinho ler o bilhetinho e trabalhar com a criança que provavelmente aquele bilhetinho vai interferir completamente nesse trabalho percebem qual que é a ideia qual que é a sugestão e a gente precisa às vezes se concentrar muito para fazer esse tipo de intervenção é dizer para a mãe puxa que obrigada que importante você está me mandando né uma notícia aqui acho que seria importante a gente marcar uma conversa para você me contar né isso que você escreveu aqui no bilhete vou ler o bilhete mas vamos marcar uma conversa para você me contar não perder essas oportunidades e aí entra aquela história de que na verdade a gente quer trabalhar com a criança a gente pega o bilhetinho abre lê guarda o bilhetinho e desconsidera entendem qual é a nossa tendência natural a gente quer ver a criança a gente se irrita com o bilhetinho né estou me lembrando de um caso que eu supervisionei durante algum tempo que era uma mãe que no começo da sessão com a criança sempre chegava dizendo para a analista o que ela deveria fazer naquela sessão a analista né a analista foi se irritando com essa mãe e essa irritação é sinal de que a gente não está fazendo o trabalho que a gente deveria fazer se essa mãe faz isso todo início de sessão o nosso trabalho é dizer é mesmo você gostaria que eu fizesse isso 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 e trabalhasse essas coisas vamos marcar uma conversa para você me dizer por quê por que você acha que isso é importante por que você acha que isso tem que ser trabalhado né como uma uma maneira de devolver para essa mãe o que é dessa mãe localizar né é aquilo que se passa na transferência com a gente a partir de uma queixa de uma né de uma ordem dada pela mãe no começo do trabalho e a ideia é essa nossa nossa pergunta é sempre por que será que essa mãe está me dizendo isso por que será que nós esses pais estão fazendo desse jeito né quando a gente atende crianças às vezes a gente tem uma tentação de achar que é tão óbvio que eles deveriam fazer de outro jeito e quando a gente vê a gente está dizendo para eles fazerem de outro jeito ao invés de buscar entender por que é que eles fazem do jeito que eles fazem uma coisa que eu tenho para mim na clínica de maneira geral não só na clínica com crianças mas na clínica de maneira geral eu sempre acho que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem ninguém gosta de sofrer ninguém quer sofrer nem o masoquista gosta de sofrer masoquismo é uma estrutura particular dentro da perversão que é muito mais ampla do que gostar de sofrer não é isso que é o masoquismo se cada um faz o melhor que pode com as condições que tem e as condições que tem são condições psíquicas a nossa pergunta clínica é por que que diante desta situação o melhor que esses pais conseguem fazer é isso vocês entendem não é dizer pra eles vocês estão fazendo errado e vocês deveriam fazer de outro jeito essa é uma intervenção que nunca cai num bom lugar isso vale pra a clínica com adultos você dizer que um analisante tá fazendo alguma coisa errada e ele deveria fazer diferente não costuma cair num bom lugar na vida também não mas na clínica ainda mais delicado porque a nossa pergunta é por que que vocês estão fazendo desse jeito por que que é essa a frase que te ocorre dizer pro seu filho nesta situação e às vezes isso é um corte de sessão entendem olha só que interessante quando seu filho faz isso o que te ocorre dizer pra ele é isso vamos ficar com isso hoje pensa um pouco nisso vamos entender isso melhor a gente abre a possibilidade de trabalhar com o sentido daquilo que eles estão trazendo fala Mirna Oi Michelle tudo bem é que me ocorreu aqui isso de fazer essa pergunta como lidar como que vocês lidam com isso me parece que você acaba implicando também os pais no tratamento do filho dele né porque e acho que cai por terra também deles pensarem assim o analista que vai dar um jeito no meu filho tá tudo na mão do analista eles que vão e não né você fazendo essa pergunta não sei né dá um acho que ele começa a pensar assim nossa eu também sou responsável por isso daqui eu também né enfim acho que que é o próprio trabalho clínico do analista né Mirna se a gente for pensar isso também acontece com os adultos que nos procuram por vontade própria e que quando chegam pra análise vem pra dizer eu tô aqui porque eu não aguento a minha mulher na verdade o problema é ela não sou eu não é assim tô aqui porque o meu chefe me cobra demais eu tô a ponto de ter um burnout e a gente não tá desconsiderando que tem uma esposa que tem um chefe que tem a realidade mas o nosso trabalho clínico não é um trabalho clínico que se pretende intervir na realidade nosso trabalho clínico é um trabalho clínico com a dimensão inconsciente que envolve a posição de um sujeito e aí você tá chamando isso de implicação quer dizer qual é a sua participação nisso de que você se queixa que é a pergunta freudiana pra Dora por mais que a situação de vida da Dora fosse bastante complicada a gente tem vontade de fazer uma intervenção e concordar com a Dora e dizer vamos parar com essa bagunça que de fato olha o que o pai faz olha a situação que a Dora tá metida mas conforme o Freud vai trabalhando isso com a Dora ele vai vendo que ela participa dessa situação sem perceber ela desconhece a posição que ela mesma tem na situação tá chamando isso de implicação é uma forma de tratar justamente daquilo que diz respeito a posição de cada sujeito no seu sofrimento o interessante acho que o importante é os efeitos que isso produz na clínica e também acho que gera também a confiança né acho que quando você traz esses pais para mais perto de você acho que a possibilidade deles darem andamento a esse tratamento é muito maior do que vocês deixar ele meio que fora disso né não é aqui eu é a criança e é clínico isso a gente faz isso sustentado ao meu ver na teoria isso tem a ver com o que acontece na clínica né por isso que o Lacan insiste muito 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 desde o início do ensino dele em quase todos os textos dele ele insiste nisso da necessidade da gente pensar os fundamentos teóricos da nossa operação clínica é teórico aquilo que a gente faz saibamos ou não sempre está fundamentado numa concepção que a gente tem do que é análise do que é o sujeito do que é uma criança do que são os pais né quando alguém começa a contar de um caso ainda que essa pessoa não saiba do que ela está contando é da concepção que ela tem sobre esse caso por isso que o Lacan insiste tanto em ir atrás desses fundamentos é ou seja a gente vai fazer essa intervenção fundamentado pela noção de sujeito e de inconsciente de desejo inconsciente que é a do Lacan e o efeito dessa intervenção ele é um efeito que vai aparecer na clínica mas ele é sempre um efeito colateral como eu costumo dizer os efeitos que a gente por isso que é tão difícil ser analista porque a gente não visa efeitos diretos como o psicoterapeuta que dá um conselho dá uma sugestão diz olha a criança não pode comer na mesma cama que vocês e espera um resultado a partir daquela daquela orientação por exemplo obrigado eu fiquei pensando um pouco quando você foi falando sobre não culpabilizar os pais né bom no geral né eu acho que isso isso pode acontecer muitas vezes eu sinto isso acontecendo tô pensando assim na minha clínica quando você faz esse questionamento né de bom porque será que você faz dessa forma ou como que você lida com isso né enfim que o próprio paciente o paciente né bom no caso os pais mas às vezes outros pacientes acabam se culpabilizando né ai eu sinto errado ai não você tá certa né e aí pra mim sempre é um um impasse né e aí né caramba não era esse efeito que eu tava esperando e agora né o que eu faço porque vai justamente na contramão daquilo que a gente porque né porque isso né se o culpado não é o outro então sou eu que é uma outra dimensão do mesmo problema da culpa e que é um tema da neurose né e é um desafio grande mesmo e isso aparece muito né na transferência dos pais e no trabalho dos pais que é muitas vezes eles já vêm culpados e muitas vezes eles já vêm achando que a culpa por aquilo que se passa com a criança é deles e isso é tão interpretável quanto qualquer outra coisa né também de novo num caso que eu que eu supervisionei semana passada a analista fez uma boa intervenção com a mãe que tinha tomado uma certa atitude com a criança uma cena em que a analista pergunta bom a criança fez isso e como você reagiu a mãe diz alguma coisa para essa criança e a partir disso que ela diz ela se dá conta que foi aí que a criança mudou imediatamente a mãe diz nossa então a culpa é minha que é isso que você está trazendo bom acabei de me dar conta que tudo começou quando eu disse isso para o meu filho percebe o nó o que que eu sugeri para essa analista seguir o trabalho como assim a culpa é sua porque você disse isso se ele reagiu desse jeito será que isso quer dizer que você é a culpada vamos entender melhor porque que o que te ocorreu dizer foi isso entende seguir com o trabalho inclusive interpretando essa ideia de que a culpa é da mãe eu já tive eu já tive uma mãe uma mãe em atendimento por um bom tempo um bom tempo eu quero dizer alguns meses que chegou dizendo dos sintomas do filho e dizendo eu tenho certeza que meu filho tem esses sintomas porque eu estou fazendo alguma coisa errada então eu estou aqui para você me dizer o que é que eu estou fazendo errado porque se você me disser eu vou fazer certo e se eu fizer certo percebem a idealização também percebem a onipotência dessa mãe a culpa em geral do ponto de vista do inconsciente ela está ligada a uma certa onipotência se eu me sinto culpado é porque eu suponho que eu teria a condição de fazer diferente e fazendo diferente tudo daria certo se eu não tivesse dito aquela frase meu filho não teria os sintomas que tem é uma linha tênue entre a culpabilização e aquilo que a Mirna chamou de implicação que é um termo que em geral a gente prefere porque ele é mais leve e ele traz sim tem uma relação entre isso que você disse e o desencadeamento dos sintomas mas isso não quer dizer que você é culpada isso quer dizer que se tem uma relação vamos entender melhor porque você disse o que disse porque a culpa também fecha o sentido do inconsciente ao invés de eu me perguntar porque que eu disse isso eu me sinto culpada e às vezes isso deprime uma mãe por exemplo né então o nosso trabalho é sempre esse trabalho de abrir sentido de reenviar o sentido como assim culpada como é que você entende isso né é muito comum isso a gente ouve de pais quando a gente conversa com eles que contam as histórias deles enquanto filhos é muito comum que eles leiam que aquilo que se passa com eles tem a ver com alguma coisa que eles tentam fazer diferente em função daquilo que os pais fizeram com eles então tem aí uma culpabilização que é meus pais são culpados pelo meu sofrimento logo eu posso ser culpada pelo sofrimento dos meus filhos fala Rosa peraí que você tá sem som tô aqui brigando com essa mãozinha que ela passa eu vejo ela aparecer ela só me ela não tá fixando ela tá em dúvida eu tava pensando nessa questão da bom eu pensei um monte de coisa já aqui né mas já pensei eu pensei você respondeu tudo bem mas a a questão da culpa assim da da família da mãe por exemplo que é a que mais está em contato ali na na clínica sempre os pais ficam de fora não entendo porque que a gente faz isso com eles né temos que tomar um pouco mais de cuidado com a presença do pai ali mas a mãe acho que o cuidado porque às vezes eu percebo que o analista ele alimenta essa culpa né assim a mãe falar foi minha culpa e a nossa tendência às vezes é pensar foi mesmo é pensar isso não só pensar como acreditar nisso reforçar né então por que que você fez isso e aí vem a pergunta errada né assim de que e isso é uma coisa que você fez isso quase como uma bronca né Rosa quase como uma bronca exato aí entra o nosso desejo de mudar esses pais aí entra a nossa expectativa de que eles façam diferente mas é perfeito assim é por isso que é a concepção de sujeito que orienta a nossa prática que faz com que a gente avance nessa frase então a culpa é minha se a gente não faz nada com essa frase é porque a gente acredita que a culpa é da mãe e aí a nossa operação clínica é como assim a culpa é sua o que que você tá chamando de culpa mas você trouxe um outro ponto que eu acho interessante comentar que é verdadeiro isso de muitas vezes quem procura por nós é a mãe né a gente vive numa cultura em que as mães se responsabilizam ainda muito pelo que se passa com os filhos que muito frequentemente é a mãe que procura a gente muitas vezes a mãe procura a gente dizendo eu prefiro que você nem converse com o pai ele não tem tempo ele nem acha que uma análise vai ajudar às vezes as mães chegam dizendo o pai é contra então eu prefiro que você não fale com ele eu tive uma uma situação na clínica só assim o pai levou a menina a filha de 12 anos pra consulta e a consulta acabou não acontecendo porque a terapeuta que deveria atender se confundiu e pôs outro paciente e não atendeu essa pessoa eu estava ali na recepção e falei e agora e eu não podia não tinha como atender não tinha ninguém pra atender naquele momento e aí o pai já pegou o celular já começou a escrever em contato com a mãe né aí aí ele ligou pra mãe aí começou a discussão daquela situação eu tentando conformar eu oferecendo olha não mas eu posso atender amanhã eu tenho um horário amanhã e aí a mãe muito brava do outro lado da linha com o pai pois ela desligou dele ligou na recepção pra poder falar e muito brava né então assim a situação toda quer dizer o pai estava ali mas ele não pôde resolver a situação comigo eu estava dizendo pra ele eu tenho um outro horário eu posso atendê-la desculpa vamos resolver né e não não foi possível né assim essa isso passou pela mãe certamente isso diz muito sobre o caso sobre a relação desses pais sobre a relação desses pais com a criança de novo aí isso que se passa na transferência com a gente nessas situações que a gente fica meio desarmado sem saber o que fazer diz muita coisa sobre o caso e precisa ser manejado né com cada um deles a situação em que ou o pai ou a mãe traz a criança e diz pra gente nem entrar em contato com o outro né em geral as mães muito frequentemente isso é uma coisa também pra gente prestar atenção como analistas muito frequentemente a mãe vem sozinha numa primeira entrevista a gente faz a primeira entrevista e já marca com a criança então é uma coisa pra gente prestar atenção que a mãe não tenha considerado a importância do pai vir não quer dizer que a gente não vai considerar a gente pergunta né e acho que isso precisa estar marcado desde o início aliás eu costumo marcar isso desde que alguém liga ou manda um whatsapp pra marcar uma consulta olha eu queria que você atendesse meu filho como é que a gente faz imediatamente eu digo eu costumo conversar primeiro com os pais e pergunto como é isso pra você porque com os pais pode ser duas mães pode ser dois pais às vezes quem fala do outro lado responde é mas é que eu sou a madrasta você precisa conversar com os pais não se você que está me procurando podemos conversar primeiro nós duas e aí você me conta o que está acontecendo e a partir dessa primeira demanda a gente vai manejando pra poder ouvir quem a gente acha que a gente precisa ouvir mas eu acho que lembrar cada um que nos procura de que a gente conversa com os pais é importante pra que a gente não deixe isso de lado né quem é pai quem é mãe sabe quando você tem um filho não parece uma coisa muito interessante que esse filho seja atendido por uma psicanalista escolhida pelo outro lado sem que você saiba entendem olha o que isso pode produzir num caso por outro lado não é incomum a mãe dizer a pai não está interessado pai não vem né um caso que eu supervisionei semana passada a mãe chega dizendo que olha que interessante que eles já tinham procurado uma outra ela já tinha procurado uma outra psicóloga e que quando a outra psicóloga chamou o pai de quem essa mãe é separada deu tudo errado e se interrompeu o tratamento não é uma notícia né que fez com que a analista fizesse o que chamasse a criança sem chamar o pai vocês veem como a gente tende a ficar capturado no discurso desses pais e a gente esquece de manejar isso o que é manejar é mesmo mas como assim mas deu tudo errado porque ela chamou o pai me conta melhor isso deixa eu entender melhor e deixa eu entender melhor não é entender o que aconteceu com o pai é entender melhor porque que foi assim que essa mãe entendeu o que aconteceu porque esse é o entendimento da mãe se a gente chamar o pai talvez o pai vai contar outra história vai dizer não não foi nada disso então por que que você está entendendo assim deixa eu entender para chegar na pergunta o que que você acha de eu chamar o pai da criança e que muitas vezes a mãe responde eu acho que você não devia chamar qual que eu acho que deveria ser a nossa atitude nessa hora dizer é mesmo então vamos marcar mais uma conversa nós duas sobre isso entendem para que a vinda do pai seja um efeito do trabalho essa mãe que chega dizendo eu sou culpada de todos os sintomas do meu filho por isso que eu estou aqui é uma mãe que eu trabalhei muito tempo com ela até que ela me diz você não acha que para você atender meu filho porque ela já estava cogitando de eu atender o filho você deveria conversar com meu marido antes e eu disse poxa boa ideia e aí eu chamo o marido e ela vem junto com o marido e a gente faz algumas entrevistas e aí tem a posição da mãe nessa situação a posição do pai nessa situação até chamar a criança e aí todo o trabalho que tem que ser feito ou seja acho que a gente também tem que ter para nós que a gente não pode prescindir da presença de um pai no trabalho com o filho mas não prescindir não quer dizer forçar a mão e dizer mas eu só vou atender o seu filho se o seu marido vier porque às vezes esse é o passo que inviabiliza o trabalho de início a gente não sabe o que está acontecendo a gente não manejou esse contexto essa resistência o que está em jogo aí e até porque senão nós vamos contra a questão de trabalhar a relação do pai fazer a intervenção em casa na relação no triângulo pensando na relação da mãe do filho da importância da intervenção do pai se na sessão nós já tiramos ele também então ele não vai ele não vai fazer cumprir o papel que seria saudável ali para a relação para essa essa noção do que é saudável e do que deveria acontecer é sempre perigosa né Rosa porque de novo a gente pode escorregar para uma concepção nossa de como uma família tem que ser eu entendo mas assim mas se eu contribuo também para afastar isso na verdade a nossa tendência não é contribuir para afastar a nossa tendência se a gente não parar para pensar nisso tudo que a gente está conversando hoje a nossa tendência é manter aquilo que é sintomático sintomático então um pai que está distante do filho que aparece muito de vez em quando e a mãe se queixa disso a nossa tendência é ou manter isso desse jeito mesmo ou aí ainda mais arriscado que ele já resolveu o sintoma operando diretamente sobre ele dizendo bom então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar esse pai aqui eu não vou atender o seu filho se esse pai não vier a gente acha que a gente resolve um problema que a gente que a mãe está contando que tem há 10 anos a gente resolve chamando o pai e aí às vezes a gente chama o pai e isso faz ruído na relação com a mãe tudo isso é difícil mas é o que você está dizendo a gente precisa tomar muito cuidado como é que a gente vai manejar é um cuidado que é um cuidado exigido de nós clinicamente sempre fala Tiziana a Gisele não está antes de mim a Gisele Gisele você está de novo com a mãozinha levantada eu achei que você esqueceu de baixar a mãozinha você tem outra pergunta oi oi Michel tenho não eu tenho não se preocupar não não se preocupe está super interessante as perguntas aí e a gente está aprendendo e muito voltando um pouquinho na situação da culpa da situação pelos pais será que não cabe a gente como analista até pensar que isso foi taxativo assim eu não tenho tanta experiência de atendimento com crianças eu comecei mais agora na clínica mas assim será que isso não vem de primórdios de falar assim não tudo que acontece com a criança os pais são culpados não é um pouco do analista se a gente tentar separar essa situação e sim realmente trabalhar com aquilo que nós já falamos a demanda da criança com a demanda dos pais o que está por detrás disso será que realmente os pais tem uma culpa nisso isso vem da nossa percepção por outros profissionais que já talvez até a criança já passou porque o que acontece quando eu fiz aquela primeira entrevista as primeiras entrevistas eu acho que eu fiz umas duas ou três com a mãe o pai ainda não conseguiu vir e eu ainda estou sempre eu estou acompanhando isso porque eu quero entrevistar o pai também numa das entrevistas a mãe falou é porque outros profissionais já que a Júlia passou falou que tudo que acontece a culpa realmente é da gente e até que ponto eu estou eu a gente como pais está vendo será que a gente é culpado mesmo o que a gente tem que fazer então provavelmente a gente tem que tomar cuidado com isso porque isso fica muito taxativo na nossa profissão tudo que acontece a criança é assim assado a culpa é dos pais será que realmente é porque nem às vezes a demanda da criança bate com a demanda dos pais às vezes é uma outra coisa ali que está acontecendo sim e eu acho é eu acho Gisele o seguinte isso não está só na nossa profissão isso está na nossa cultura isso está na nossa cabeça e isso é um produto da nossa neurose por isso que isso está na cultura a nossa neurose faz com que a gente acredite isso é o efeito do recalque do nosso próprio inconsciente sobre nós faz com que a gente acredite que o que nos faz sofrer vem de fora vem da realidade e quando esse sofrimento é o sofrimento de uma criança a nossa neurose faz supor que a culpa e a responsabilidade desse sofrimento é dos pais isso está na nossa cultura de uma forma muito forte isso entra na cultura da psicologia da psicanálise da psiquiatria da pediatria da pedagogia isso é isso é muito comum a gente escuta isso em muitos lugares quando os psicanalistas entendem assim né porque eu estou trazendo a teoria lacaniana que absolutamente não faz uma leitura dessa forma porque o Lacan se baseia na concepção de sujeito do inconsciente concepção que ele extrai do Freud portanto a gente tem essa posição no Freud também desde que lido pelo Lacan quando a gente faz a leitura que a gente faz a gente não vai culpabilizar os pais a gente vai devolver para cada um que é de cada um mas dentro das psicanálises é muito comum que se entenda assim que se traga para dentro do tratamento essa concepção que se diga para os pais de uma forma mais sutil ou de uma forma mais dura que sim que eles são os culpados que sim eles estão fazendo alguma coisa errada e que se eles tivessem o que tem um fundo de idealização dos pais se eles estivessem fazendo tudo certo supostamente essa criança seria feliz e não teria o sintoma dela e isso é um dos maiores desafios e um dos maiores empecilhos ao trabalho que se faz com pais e com crianças autistas dentro da nossa área a quantidade de pais de crianças autistas que ouvem dos analistas dos psicanalistas que trabalham com os filhos que eles são os culpados pelo autismo das crianças é muito grande muito comum quer dizer nós também somos responsáveis por essa preferência que às vezes os pais têm por uma psicoterapia comportamental e não por uma psicanálise porque não tem nada mais angustiante para um pai e para uma mãe sentindo-se culpado ou não que um profissional que diga que a culpa é dele então tem um livro interessante até para a gente ler sobre isso que eu gosto muito que é um livro da Marina Bialer também estou sem ele aqui que se chama Autobiografias no Autismo eu fiz o prefácio desse livro ele foi publicado pela Toro Editora também é um livro muito bonito a Marina resumiu a partir de livros que ela leu de blogs que ela acompanhou de relatos tanto dos pais de autistas quanto dos autistas depoimentos sobre o autismo então os autistas contando para a gente o que é ser autista e como é ser autista e a primeira parte do livro lembrei com esse seu comentário a primeira parte do livro são os pais dos autistas contando como é a experiência de ter um filho autista e se tem uma coisa que a gente observa ali é muito não é um livro didático é um livro gostoso de ler é um livro que são só relatos e eu acho que o que se transmite nesse livro às vezes vai tem uma potência muito maior do que um monte de teorias herméticas lacanianas e conceitos para explicar o que se passa com o autismo que são importantes em uma certa dimensão mas o que se transmite nesse livro primeiro o sofrimento desses pais segundo a dificuldade que é lidar com essas crianças e terceiro o esforço que eles fazem para descobrir uma maneira de se comunicar com os filhos apesar do que se passa do lado da criança que é tão resistente a essa comunicação então é uma leitura que eu super recomendo vale por uma uma lição clínica sabe tanto de escuta dos pais quanto de escuta dos filhos então nós somos um pouco responsáveis mesmo por esse tipo de questão senhora Michele qual é o nome do livro? autobiografias no autismo se vocês digitarem www.toroeditora.com.br que é o site da Toro Editora tem o meu livro lá sobre o lugar dos pais tem o livro da Marina Bialer também é lindo esse livro gente super recomendo vale por uma experiência clínica também para quem nunca atendeu autistas é maravilhoso e é maravilhoso ver como a situação de um pai e uma mãe não é igual a situação de outro pai e de outra mãe como cada caso é um caso e depois os autistas falando sobre o próprio autismo é maravilhoso como também a posição de cada um tem lá alguma característica que é diferente de todos os outros é muito bom fala Tiziana acho que duas coisas então essa discussão sobre o autismo me fez lembrar muito que ontem eu estava assistindo essa série do Netflix que chama Amor no Espectro não sei se você já viu maravilhosa é sensacional eu acho que tem esse recorte dos relacionamentos mas ao mesmo tempo fala bastante das experiências únicas e super múltiplas com autismo eu estava super mexendo maratonei é uma graça mas eu queria deixa eu só contar para quem não conhece fazer uma propaganda também dessa série são autistas jovens autistas que se autodenominam autistas por razões variadas porque vocês vão vendo que cada um tem um jeito de funcionar ali e que estão em busca do amor então a série entrevista esses autistas e conversa com eles para entender como é que eles entendem as relações amorosas como é que eles se relacionam tem uma psicóloga que está na série que faz uma mediação desses encontros e que eu tenho a impressão ali que é uma psicóloga comportamental muito sensível às questões que estão em jogo ali em pauta e ela vai fazendo intervenções que são muito interessantes vale a pena assistir é uma série documental então vale a pena maratonar você começa a assistir ou você vai indo na série mas você ia fazer uma questão disse é na verdade eu vim até para esse encontro com uma hipótese porque eu comecei a fazer um trabalho numa escola e eu tinha essa hipótese de que talvez iam ter coisas em comum dessa questão do papel dos pais na análise das crianças e eu estou realmente impressionada com a semelhança eu vejo do papel da escola dos professores nesse atendimento das crianças e aí eu fiquei pensando assim se dá para usar algum desses manejos assim porque eu sinto essa questão das demandas que vem porque bom já vem assim tem essa criança autista então é tipo assim resolve para mim já começa por aí resolve aí para mim mas eu acho que esse giro de também falar assim bom ok como que vocês lidam como você lida com essa criança autista perfeito porque senão eu sinto desculpa mas só porque senão eu sinto que é isso psicólogo a psicanalista na escola parece que vira esse despejo assim né tipo joga para ela tudo que é meio estranho meio esquisito não está funcionando está com atraso na alfabetização joga para ela assim né e aí eu fiquei pensando ou mas como que eu faço o que que a gente faz com isso que jogam no nosso colo né mas muito bem colocado que bom que você falou sobre isso que me deu a oportunidade de falar sobre o manejo das escolas porque é outra coisa que chega sempre para a gente né e na escola a gente tem professor a gente tem coordenador a gente tem equipes que trabalham com a criança e que em geral quando encaminham uma criança para a gente fazem de uma forma muito parecida com a forma como os pais fazem né que é olha essa criança está com tal problema resolva essa é a demanda inicial e eu entendo que de novo diante de qualquer demanda como analistas nós estamos autorizados a localizar a posição de cada um o que não quer dizer analisar a coordenadora da escola nem a professora da escola mas a mesma pergunta que a gente vai guardar na manga para fazer para os pais quando eles vierem com algum tipo de demanda para a gente é muito interessante fazer para uma professora né nem todas as escolas dão acesso aos professores quando elas dão acesso eu acho maravilhoso porque você tem condição de trabalhar com quem trabalha diretamente com a criança tem uma coisa que a gente tem que pensar trabalhando com educadores eu tenho visto isso ao longo dos anos os educadores se angustiam demais por não ter formação e por não saber como lidar com essas crianças né a inclusão escolar é uma conquista de poucas décadas mas é uma conquista maravilhosa é uma conquista que infelizmente a gente às vezes corre o risco de caminhar para trás nessa conquista mas por enquanto estamos aí com os benefícios dessa conquista porque ela trouxe essas crianças para dentro da sala de aula ela trouxe essas crianças para conviverem com outras crianças ela deu a essas crianças oportunidade de aprenderem ela eu sou de uma época que quando eu comecei a clínica essas crianças ficavam em casa ou nas instituições que eram depósitos de crianças que não tinham condição de aprender isso mudou e ainda bem que isso mudou e que essas crianças estão em sala de aula mas a consequência disso foi que isso angustiou demais os educadores que em geral não recebem informação para lidar com essas crianças e por não receber informação não tem essa habilidade em sala de aula e em geral o que eles fazem é encaminhar para um profissional que justamente tem formação para fazer isso que somos nós a gente tem hoje uma figura interessantíssima em algumas escolas em algumas dependendo dos lugares a gente tem a figura do AT então não só o psicanalista que trabalha com a criança nos seus consultórios ou nas instituições mas também os ATs que muitas vezes trabalham com as crianças dentro das escolas propondo intervenções dentro das escolas mas sentar com o professor para conversar sobre uma criança é a mesma coisa é sentar diante de uma demanda de faça alguma coisa cujo fundo é porque eu estou muito angustiada eu tenho uma sala de 30 alunos para cuidar e este único aluno me impede de cuidar dos outros 29 porque eu fico tão angustiada ele morde as outras crianças ele não fala ele não aprende eu não sei o que fazer com ele e isso costuma gerar muita resistência por parte dos professores à própria inclusão porque a inclusão exige tratar a diferença como diferença a inclusão não é colocar uma criança dentro da sala de aula e esperar que ela seja igual a todas as outras que de verdade também não são iguais entre si e o que a gente faz quando a gente senta com o professor e pergunta como você está lidando com essa criança é de uma potência é claro que tem variações de professor para professor né professores mais receptivos a essa pergunta mais implicados no trabalho mais interessados quando a gente abre esse caminho são os trabalhos mais bonitos e que rendem nas melhores parcerias inclusive para o nosso trabalho clínico é porque você pergunta como você faz e aí a professora conta e aí você vai ajudando ela a pensar o que está funcionando e o que não está funcionando porque essas professoras tem uma prática que sem perceber de vez em quando elas fazem coisas que funcionam e você pode dizer olha só quando você faz assim funciona que interessante né e o que não funciona nós temos formação para dizer o que não funciona não funciona porque esta criança não costuma responder bem a este tipo de fala ela responde melhor a um outro tipo de fala e a gente precisa conhecer a criança a gente precisa ter uma hipótese sobre como ela funciona para poder não discutir diagnóstico com a professora percebem de maneira nenhuma eu vou para uma escola discutir diagnóstico mesmo quando que me pedem numa escola é diagnóstico qual é o diagnóstico por que você quer o diagnóstico no que o diagnóstico vai ajudar não porque a gente está pensando que essa criança é autista está precisando de um diagnóstico é mesmo por que vocês estão pensando que ela é autista no que é aquilo que ela faz faz vocês pensarem no autismo para chegar na pergunta independente se se trata de um autismo ou não quando a criança faz isso o que vocês estão fazendo porque dizer que ela é autista encaminha a coisa num sentido perguntar como é que vocês estão lidando e ajudar essa escola a pensar como é possível lidar com essa criança vai encaminhar as coisas num outro sentido completamente diferente então te agradeço a pergunta Tice porque é isso é o mesmo princípio de manejo você tem razão é a mesma operação clínica fala Cláudia bom dia Michelle bom dia bom dia bom eu achei muito interessante essa derivação do termo de culpa para implicação né porque eu acho que isso dá conta da gente olhando que esses pais enfim a escola enfim o entorno naturalmente estão implicados na estruturação subjetiva da criança né então se a gente culpabiliza ou fecha a porta de qualquer forma exclui algo que é intrínseco no processo de estruturação então eu acho assim a gente fica muito mais impotente se a gente fecha a porta claro né em termos de manejo em termos de de manejo mesmo e tem uma coisa né Cláudia que pensar na implicação acho que é um ponto para a gente cuidar com esse termo que esse termo também é perigoso né as palavras são perigosas a gente precisa cuidar muito delas e entender o sentido delas no que você destacou agora estou totalmente de acordo com você mas qual é o perigo dessa palavra implicação é o perigo de uma idealização que o analista faça dessa implicação a gente tem que se lembrar que essa implicação é produto do nosso trabalho porque as vezes a gente idealiza uma implicação os pais chegam a gente olha e fala ah mas esses pais não estão implicados no trabalho entende qual é o problema é eu penso a ideia é que essa implicação seja fruto da nossa operação clínica e das nossas perguntas e das nossas intervenções mesmo em casos de adulto né do que que a gente gosta de adultos implicados na análise o que que é um adulto implicado na análise é o ideal de todo analista é o analisante que chega que fala que pensa que reflete sobre as suas próprias questões isso não é uma coisa que costuma vir pronta né mas eu estava pensando na implicação que é intrínseca no processo de estruturação mesmo sim não é como uma nota de maior ou menor implicação ou envolvimento mas de que na estruturação né do sujeito o outro o outro primordial o pequeno outro o grande outro não tem como isso fica difícil que é uma maneira de teorizar isso né Cláudia de pensar o quanto isso está está em jogo está presente desde o início justamente porque nós somos seres de linguagem então um sujeito não brota de si mesmo né um sujeito não é uma coisa que está dentro dos nossos genes um sujeito é efeito da linguagem e a linguagem tem sempre uma sustentação concreta naqueles que acolhem uma criança no nascimento isso é uma coisa que eu trabalhei no meu livro sobre o lugar dos pais né por isso que tem um capítulo para falar sobre a constituição do sujeito na perspectiva da criança do grande outro da função paterna e como é que isso se relaciona com o pai com a mãe porque acho que é isso que você está trazendo a implicação nesse sentido das inter-relações né de quanto uma coisa está relacionada com a outra muito bom ai eu vou depois eu vou entrar em contato com você porque eu quero ler seu livro depois a gente conversa fala Lidiane olá bom dia eu queria retomar um pouquinho a questão escolar né do digamos do geral específico mas de uma forma bem sucinta que essa questão escolar professor educação ela é muito viva em mim né vem de uma família aí muito ligada com as questões escolares meu início de carreira como psicóloga foi na escola né e aí eu queria uma coisa que você pontuou antes de falar da questão da inclusão é a questão do diagnóstico né o quanto a gente se vê pressionado dar um diagnóstico para poder que essa criança tenha acesso ao que ela tem direito né porque infelizmente essa questão da inclusão ela traz uma série de exigências digamos assim né então não basta ter um relatório não basta dizer que está em acompanhamento não basta atestar as dificuldades da criança para que ela seja atendida digamos assim para que ela seja cuidada da forma que ela necessita né e muitas vezes a gente se vê nesse limbo de ter que rotular essa criança para falar olha então agora a partir disso aqui vê o que você faz né então isso assim é muito recorrente eu diria é algo muito complexo e aí uma outra questão sobre a inclusão o quanto ela vem e aí como você disse ela é muito recente o quanto ela vem com uma teoria e talvez uma intenção muito coerente muito correta mas acho que como quase tudo na estrutura do nosso país fica a desejar em termos de prática né porque a gente ela vai funcionar mas a professora não pode estar sozinha numa turma de 30 alunos com alguém que tem uma demanda diferenciada digamos assim mas que em geral é a nossa realidade brasileira exatamente e acho que é daí que vem toda essa angústia do professor né eu quero cuidar dessa criança eu quero ensiná-la mas como que eu ensino ela e os outros 29 com as dificuldades que ela tem até porque muitas vezes os próprios pais não dão conta de acompanhar essa criança educacionalmente né e aí partilhando uma experiência com vocês a minha mãe é pedagoga professora prestes a se aposentar e os últimos eu diria que 10 anos da da docência dela é justamente com criança especial digamos assim né com crianças com demandas específicas então ela é uma professora que está dentro de sala de aula com a professora titular mas exclusivamente para cuidar de uma criança em específico e assim o vínculo o carinho o cuidado que é uma criança com deficiência intelectual e assim que tem apresentado vários vários progressos né muito bonito de ver o quanto que a inclusão funciona quando a gente dá recursos para que esse processo funcione também mas essa questão do diagnóstico por exemplo da rotulação precisamos dar um nome para isso que a criança tem é como se fosse o pré-requisito para que ela pudesse ter acesso ao que é de direito dela né e acho que esse é um nó né Lidiane eu te agradeço a pergunta também acho que esse esse ponto do diagnóstico é um ponto que sempre pega a gente especialmente quem trabalha em escola a demanda por diagnóstico ela é sempre a demanda por um nome que consiga aplacar minha angústia adiante do que está acontecendo tem dois trabalhos sobre inclusão que estão no volume 5 que ainda não saiu da minha coleção sobre o que eu organizo do psicanalista que eu recomendo muito que vocês leiam um é da Candice outro é da Cecília as duas escreveram sobre inclusão e as duas tem experiência com escola e fizeram textos muito bonitos vale a pena vocês lerem ainda não saiu mas vai estar no volume 5 é o diagnóstico é a forma mais imediata e mais comum de se procurar dar um destino para a angústia do eu não sei o que está acontecendo eu quero um nome quando a gente está doente nada mais tranquilizador do que um diagnóstico em tempos de covid até para a gente que é mãe quando a gente vai no médico no pediatra sei lá o que e ele fala não pica um remedinho no nariz faz isso aqui mas o que ela tem ou seja o nosso pedido é esse o que ele tem o que ela tem e a gente quer ouvir uma resposta que nos tranquilize e na área médica quando tem uma resposta isso é tranquilizador porque junto com a resposta tem uma forma de tratamento a gente tem o remedinho e as coisas se resolvem a inclusão escolar trouxe uma exigência que você está trazendo e que é importante que são os benefícios a que essas crianças têm direito quando tem um diagnóstico então essa questão é importante se elas têm direito a um benefício elas precisam de um laudo elas precisam de um relatório para que elas possam se utilizar desses benefícios então a gente tem uma questão que é social e a gente tem uma obrigação um compromisso social com isso porque a gente sabe a importância disso de um passe de ônibus ou de um ou outro benefício que ainda bem por efeito dessas práticas de inclusão foram conquistados como é que eu costumo manejar a questão diagnóstica porque eu acho que ela de novo diagnóstico é demanda de diagnóstico tem as questões práticas a gente vai dar um relatório e a gente vai colocar os dados que a gente precisa dar no relatório mas eu costumo colocar vamos dizer assim em suspenso o diagnóstico é uma situação que eu aprendi a manejar com o tempo nos casos de autismo em tempos de redes sociais não é incomum que as professoras ou mesmo os pais cheguem pra gente ainda sem ter ido em nenhum profissional e digam eu acho que meu filho é autista porque eu vi uns vídeos porque eu li uns livros porque eu estou vendo aí uns comportamentos que estão me parecendo comportamentos autistas e aí a pergunta deles é qual é o diagnóstico pra nós essa relação entre tratamento e diagnóstico ela não é uma relação que socialmente faz sentido eu acho que é um desafio da nossa clínica o que eu quero dizer nós psicanalistas lacanianos trabalhamos sim com diagnóstico pra dizer a verdade nós trabalhamos muito mais com hipótese diagnóstica porque é a partir da hipótese que a gente tem se a gente está lidando com uma neurose com uma psicose com uma perversão e com todas as variantes dentro de cada uma dessas estruturas é a partir da hipótese que a gente tem que a gente vai poder manejar bem a clínica a gente levanta uma hipótese Oi? Desculpa e é justamente essa postura que eu tenho assumido quando eu me vejo diante dessas questões né depois de alguns atendimentos inclusive com os pais principalmente com os pais e aí é toda aquela questão do histórico e das dificuldades de quando há muita pressão mas precisamos 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 é justamente isso depois de um breve relato vem lá hoje está em avaliação uma hipótese diagnóstica tal a ser confirmada no decorrer do novo processo né então se é um caminho digamos assim se é um um nome que algumas instituições precisam para que essa criança tenha acesso a gente dá um jeito de levantar essa questão mas sem rotular né e aí claro tem uma parceria permanente de estar conversando com essa escola com essas outras instituições olha isso aqui está confirmando a minha hipótese isso aqui está me deixando em dúvida ainda precisamos de mais tempo né mas eu acho mas eu acho Lidiane que ainda tem um nó porque eu não sei se quando isso é só uma hipótese diagnóstica se eles conseguem os benefícios que eles precisam né a gente tem uma questão que tem a ver com uma coisa é a nossa prática clínica de consultório outra coisa são as exigências do social então só para terminar para a escola para a escola dá certo agora para a rede social a gente tem esse problema e aí quando a gente tem esse problema para o social a gente tem o problema dos pais precisando de um diagnóstico e aí o que que acontece o que que eu fui aprendendo a fazer assim na minha prática clínica não voltando para para a hipótese diagnóstica as nossas hipóteses diagnósticas norteiam o nosso trabalho clínico o tempo todo inclusive quando a gente está fazendo um trabalho clínico e ele não está funcionando nós costumamos nos perguntar se a gente não errou a hipótese diagnóstica para fazer outro tipo de intervenção porque evidentemente o trabalho clínico sempre tem que funcionar as crianças tem que melhorar com a nossa intervenção então a gente trabalha sempre com hipótese diagnóstica mas as nossas hipóteses diagnósticas elas têm uma sofisticação teórica e a gente tem um entendimento tão específico do que é uma psicose do que é uma neurose do que é uma perversão que isso não faz sentido nem para os pais nem para a escola nem para o psiquiatra nem para o pediatra nem para o pedagogo que lida com a criança essas hipóteses fazem sentido para uma conversa entre os supervisores supervisionando e no máximo para esse tipo de conversa que a gente tem aqui então a hipótese de psicose jamais deve ser dita para os pais porque eles vão entender esse termo de uma maneira que não é a maneira como a gente está entendendo só para dar um exemplo sobre isso aí tem todas as questões aí dos termos que a gente usa e de como eles são carregados como eles apontam às vezes uma leitura que dá uma sensação de que a gente está falando de patologia quando não necessariamente a gente está falando disso posto isso como é que eu trabalho com os pais que chegam me perguntando meu filho é autista quem tem prática clínica com crianças autistas não leva mais do que cinco minutos para diagnosticar um autismo muito raramente a gente tem dificuldade a gente bate o olho na criança e imediatamente a gente consegue fazer uma hipótese de autismo acertado ou não sendo ou não esse diagnóstico em geral é muito claro para quem tem essa prática clínica e em geral os neurologistas pedem exames não sei se vocês sabem não para descobrir se é autista ou não porque não existe nenhum exame que diagnostique um autismo não existe exame para autismo os exames servem para descartar outras outras coisas que podem estar produzindo aqueles sintomas o que eu costumo dizer para os pais olha se você fizer qualquer pesquisa como vocês andaram fazendo sobre o que se chama de autismo o que um psiquiatra chama de autismo o que um neurologista chama de autismo muito provavelmente o filho de vocês vai ser diagnosticado como autismo e se você precisa de um laudo para poder pedir um benefício peça esse laudo para um psiquiatra para um bom neurologista porque ele vai diagnosticar esse autismo naquilo que a gente consegue observar no seu filho hoje mas aí eu costumo complementar às vezes e isso é uma constatação da nossa clínica às vezes aquilo que parece um autismo quando a gente começa a trabalhar isso eu já vi muitas vezes nos casos que eu atendia e nos casos que eu supervisiono quando a gente começa a trabalhar os efeitos do nosso trabalho mudam completamente esse quadro que hoje parece um autismo entendem que tem uma maneira de relativizar conversando um pouco com o social e com as necessidades tentando não fechar a criança no diagnóstico então o que isso que vocês estão observando parece um autismo parece vocês precisam do laudo façam o laudo mas vamos trabalhar um pouco e vamos ver se realmente isso se confirma porque muitas e muitas vezes por efeito do nosso trabalho isso que parece um autismo no começo daqui a pouco a criança está falando daqui a pouco ela está brincando daqui a pouco ela está se relacionando com outras crianças e aí vamos dizer assim o diagnóstico nesse sentido mais social mais psiquiátrico muda psiquiátrico ou psicológico acho que é uma das maneiras de manejar essa questão a Lívia tem uma pergunta também eu não sei quem é mas acho que eu vou propor que seja a última pergunta a gente já passou um pouquinho do nosso público exatamente acho que tem que ser a última Michelle se você ainda conseguir responder vamos lá oi estamos ouvindo? estamos então essa questão do contexto escolar eu trabalho num CRAS aqui no interior de Santa Catarina e a gente atende as famílias é um trabalho mais psicossocial e tem algumas crianças que tem um atraso bem grande no aprendizado e aí você vai ver como a gente conhece o contexto daquelas famílias já dá pra imaginar o porquê que elas têm esse atraso é uma família que é contexto de violência de negligência então assim já dá pra às vezes a criança ela cresce nesse contexto e aí ela vai apresentando depois os sintomas lá na frente e o trabalho agora na escola tá sendo o reforço elas fazem o reforço com uma professora só que ao mesmo tempo ela vai passando de ano então já tá na quarta série e não sabe de um a dez não sabe escrever o nome né então assim aí agora minha preocupação é essa né eu vou tentar ver na escola se a gente consegue né porque eu fico pensando será que com tudo isso que a criança passou se ela não tiver uma ajuda especializada né fazer uma tanto na escola como fora da escola uma terapia será que ela vai ser tão difícil pra desenvolver essa parte escolar né sim boa questão Lívia no fim você não sei se você percebeu você faz uma correlação e essas correlações elas são perigosas entre o contexto social e as manifestações que você observa na criança de novo é a mesma situação quando a gente fala da estrutura familiar é evidente que tem uma relação né é evidente que as crianças também são produto de um certo contexto social e que em alguns lugares esse contexto social define né é uma uma condição que não é a mesma para uma criança que vive nas periferias do Brasil e as crianças que vivem né na classe média que tem outros recursos aí para lidar com a escola mas a gente tem que tomar muito cuidado porque quem trabalha com essas crianças que vem desse contexto social né menos favorecido quem trabalha com essas crianças sabe que tem também muitas diferenças entre essas crianças se só o contexto social fosse determinante a gente teria problemas com todas essas crianças e a gente sabe muito bem que não é assim então só feita esta ressalva você tem toda a razão né tem horas que contar com a ajuda de um profissional especializado é muito bem-vindo então contar com a ajuda de um de um psicanalista contar com a ajuda de um AT é muito bem-vindo né no mundo ideal do pedagogo né do pedagogo dos bons médicos do psicopedagogo dos bons médicos dos bons professores quer dizer no mundo ideal a gente deveria ter estes recursos e poder encaminhar essas crianças para que a gente possa fazer boas parcerias para que essa criança consiga desenvolver ao máximo as suas potencialidades né esse é o mundo ideal esse é o mundo que a gente gostaria né em que todo mundo trabalhando em parceria possa né ajudar essa criança a se desenvolver é a gente só tem que tomar um certo cuidado porque quem trabalha com essa realidade sabe que a gente se frustra bastante de observar que nem sempre é possível a gente sabe que pode ajudar então é importante que a gente consiga sim buscar parcerias e buscar ajuda sempre que for possível mas também que a gente consiga extrair o melhor possível das condições que a gente tem isso quem já trabalhou em instituição por exemplo eu me lembro já trabalhei no começo da minha vida profissional eu trabalhei em algumas instituições e o discurso que eu ouvia muito nas instituições era mas a gente aqui não tem condições e é um discurso que eu acho que é um discurso meio depressivo deprimido de quem idealiza condições que se não estão ali parece que a gente não pode fazer nada e eu acho que a nossa luta diária de trabalhar com certas com certas populações em certas instituições é fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem e nessas experiências que eu tive com crianças carentes trabalhei no Juqueri trabalhei em casas abrigo com crianças trabalhei no CETREN com moradores de rua quer dizer o que a gente observa quando a gente faz uma coisa que é simples mas que me parece muito potente que é tentar localizar a posição de cada um dentro dessa estrutura isso tem efeitos importantes esperar que as condições sejam diferentes pode ser em geral é a condição do deprimido claro que a gente gostaria que as condições fossem diferentes a gente tem que lutar por isso e eu acho que a gente avança lentamente mas a gente avança eu tenho 30 anos de clínica e olhando para trás a sensação que eu tenho que aqui com a inclusão escolar muita coisa já aconteceu tem muitos bons trabalhos sendo feitos nas escolas particulares nas escolas públicas nas instituições e eu acho que a psicanálise tem contribuído muito para que esses trabalhos sejam realizados então você está trazendo um outro lado que a gente ainda não tinha comentado te agradeço por isso também Lívia que é esse lado do contexto social que deve ser considerado evidentemente não só como um limite mas como é que a gente lida com esse contexto social e maneja ele dentro das necessidades que acho que conversa um pouco com a questão da Lidiane dos benefícios quando você tem um diagnóstico como é que a gente maneja isso como clínicos tá bom então Michelle querendo te agradecer muito e aí